Eu tô em PAG, LOOM TRER, ELE POU TINHABOR ELE POU TINHABOR ELE POU TINHABOR E quando esse dia estará então chegando O fantástico mundo inteiro como odiciar E o povo que seria Jesus Cristo Ninguém sabe onde está Mas o dia que há só leram onde estão E o mundo me dará numa tremenda confusão E quando ele não força vai estar Quando alguém interrogação E o pessoal o importante tá levantando Uai, seu app de vídeos curtos E aí E aí